Fim de Almeida Fim de Almeida Fim de Almeida Fim de Almeida Que eu tenho? Então pega a visão Gustavo do movie Você termina o decorrer Você terminou Eu não quero mais notícia Você desce por favor Você tem uma pista Muito obrigado pelo fim O que é isso? 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 O que é isso?